Você que cresça com amor E nunca mais vivo Você que chegou em um cl Official Tá no seu último Última new about Pá Cá Júnior! Eu ouro Só emoção O que amei sim pega paixão Voltei Tava sumidinha ontem Tava sim por motivos de Eu tava precisando de um tempinho pra mim Gente, desculpa, mas eu tava precisando Mas vocês são tão carinhosos, tão atenciosos Que eu voltei aqui no estilo Vamos pular e já tô como aqui Hein, Sam Junior? E ó, falando nisso, olha aqui Vocês são maravilhosos Juro, eu não tenho palavras pra agradecer o carinho de vocês Vou mostrar minha casa como tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí